A Prefeitura Municipal de Penedo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, deu início hoje à realização da formação continuada. Com os professores, gestores e coordenadores da Rede Municipal de Educação de Penedo, para tratar de um material didático que os professores utilizarão nesse ano de 2021, que é o material do Acerta Brasil. Com o objetivo de assegurar o sucesso, a permanência do aluno na nossa rede municipal, como também elevar os nossos índices educacionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto